Autoriza o árbitro, bola rolando, tá valendo, final bronze da categoria sub-15 para a jogada da equipe de Alagoas Aí o Santa tentando o lançamento pra frente, rebate a marcação do CRB, rebate de lá, defesa do Santa, lá pro campo de ataque Tenta ganhar lá na barra, invade a área, vai pra cima do zagueiro, tenta o arremate, defesa do goleiro do CRB Defendeu bem o João Vitor, chega com o perigo Santa Cruz, a primeira finalização certa do tricolor e já ganha o escanteio Flávio Autoriza o árbitro, partiu o Guilherme, bateu direto pro gol e ela passa por cima, tiro de meta para o goleiro do CRB E lá vem o CRB, vem o CRB aqui pelo lado direito, com o camisa 7, o Kelvin, vai pra cima da marcação, invadiu a área, bateu de perna esquerda Com algum efeito, mas a bola foi no centro do gol, ficou fácil para o Felipe, goleiro do... Chance de perigo para a equipe Alagoana, autorizado pelo árbitro, aí a batida de perna esquerda... GOOOOOOOL Do CRB Rafael, camisa de número meia dúzia, cobrança de perna esquerda, jogou na caixa, jogou na gaveta, 6 chances para o Felipe, abrindo o placar para a equipe Alagoana Pela marcação, vem o CRB tentando puxar o contra-ataque, vai o Victor, camisa de número 18 do CRB e a falta sofrida, o Guilherme já tem amarelo, recebe o segundo amarelo, está expulso o camisa de número 8 do Santa, o Guilherme... A concentração do Carioca está autorizado, partiu o Carioca na perna direita, bateu direto para o gol, direto por cima, tiro de meta para o CRB... No momento que o árbitro apita e encerra o jogo no campo 5, vitória do CRB que fica aí com o título da série bronze da categoria sub-15 da Copa Nordestino de 2024, Flávio... Isso, é como eu vinha falando durante a transmissão, um jogo como esse, um jogo bastante decisivo...